saiu galera, olha só, saiu o edital do concurso do TRT da 8ª região esse é o tema do vídeo, a publicação do edital da 8ª região eu não estava esperando por isso, então eu estou fazendo esse vídeo agora então tem que rolar a vinhetinha antes também pronto galera, fala galera, tudo bom com vocês? aqui é o Paulo do canal Pó e Foco, até me perdi depois que eu fiz aquela vinheta introdutória o tema do vídeo de hoje é a publicação do TRT da 8ª região, saiu o edital mas antes de começar esse vídeo, você já sabe, se você não é inscrito, se inscreva se você já é, deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca a senetinha estamos juntos, esse canal está me dizendo, valeu, dê um valeu se você preferir, você pode fazer uma contribuição via Pix, um valor que você quiser mas se você não puder nenhuma coisa nem outra, você pode deixar o like ou deslike compartilhar, se inscrever e principalmente, não pule as propagandas porque assim você ajuda esse canal esse canal é patrocinado pela plataforma nova temos o infoproduto do colega Renato Ortega do professor Bruno Mendes do meu amigo parceiro, do professor Walter Bezerra e o meu Instagram, beleza, beleza gente, saiu a publicação do TRT da 8ª região olha só, saiu agora de manhã e eu estava aéreo a tudo isso esse aqui é... vou seguir aqui, na verdade o Instagram do próprio TRT, né então vamos lá, ler notícias notícias edital TRT publicado eles botaram 14 mil, né saiu o edital TRT são ofertadas 5 vagas imediatas oportunidade de cadastro de reserva técnico e analista banca e tal, tal, tal médio e analista inscrição, isso é mais importante dia 24 do 8 de agora até 12 e prova dia 6 do 11 prova dia 6 do 11 vale a pena fazer, galera, vale a pena eu vou fazer porque é aqui cargos e vagas 8ª região olha, 4 vagas para analista tudo cadastro analista administrativo é uma vaga analista jurídico, cadê? oficial de justiça cadastro de reserva avaliador, cadastro de reserva analista jurídico, cadastro de reserva e oficial vou fazer para oficial salários e tal, tá aqui, né todos os salários na verdade, gente o TRT é o mesmo que o TRE e o TRF então nós somos do mesmo cargo no meu caso é só cargo nível técnico tá aqui, olha o meu aqui, tá vendo? e aí eu já tô aqui já nesse nível aqui aí nós temos essas gratificações aqui e tudo mais tal mas aí não fala todo o final a inscrição nível médio superior técnico é judiciário especializado administrativo contabilidade arquitetura tá todos os cargos aqui ou seja mais um concurso para fazer provas manhã cargo nível superior e tarde nível médio legal locais de prova Belém Marabá Santarém Macapá é prova ABCDE 10 pontos 20 questões e 40 específico beleza 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 será considerado reprovado que eu tiver nota inferior a 6 teremos prova discursiva valendo 10 pontos olha aí muito interessante para quem não gosta de redação e eu irei continuar na minha saga de redação né continuarei aqui fazendo as correções isso é muito bom para nós aqui do canal beleza tá aqui né especialidade quantas redações serão corrigidas por cargos analista área administrativa 320 contabilidade 40 40 40 40 olha vão ser poucas correções galera analista judiciário medicina especialidade 40 40 40 40 área de apoio tecnologia 320 jurídico 800 caraca e cadê o nosso amigo oficial de justiça avaliador só 240 redações poxa vida para mim era mais fácil pegar esse cargo aqui né para poder fazer até a redação corrigida eu acho que eu vou ter que fazer esse aí vou ter que fazer esse aí analista área judiciária 800 só para ter a redação corrigida se eu chegar lá também né e os critérios da correção aqui o cronograma né olha só português raciocínio lógico uuuh raciocínio lógico informática aplicada legislação complementar e e todo o resto eles colocaram todo o conteúdo aqui aí complica bora ver aqui é informações básicas e tal os interessados CESP 90 e tal cadastro de reserva prova dia 6 de novembro e os locais que é a coisa mais importante período de inscrição de 24 de agora até 12 as insensões e as provas cargo vago aí aqui analistas e tal e tal e tal e tal e tal tudo cadastro de reserva show de bola atribuições do edital beleza aí isso nem precisa saber o que importa é fazer a prova o nível analista nível técnico os auxílios que podem ter preambular e escrita ou seja objetivo e escrita 60 questões 20 do básico 40 específico são 5 alternativas e mais a discursiva de até 30 linhas isso aí você já sabe é o básico do básico é galerinha é isso aí cara vamos lá fazer quem sabe até eu não faço de técnico também só para testar conhecimento e fazer a redação eu tenho que fazer isso é isso é isso é isso tá aí tudo bonitinho depois eu faço uma análise mais detalhada desse edital vocês né é importante que saiu o edital então não tem outra coisa a não ser estudar eu vou começar uma turminha vou primeiro criar um grupo fazer uma turminha nesse sábado não sei se dá para rolar eu vou ver ainda com a galera aí você que está me assistindo eu vou criar um grupo TRT vou botar aqui nesse link desse grupo desse vídeo e aí a gente discute um pouquinho para falar como é que vai ser eu vou ter a turma lá da guarda mais TRT certo então é isso para quem acha que a vida é fácil não é não olha aí saiu o edital do TRT concurso dificílimo nível estratosférico vou fazer para a gente testar os nossos conhecimentos é importante ter isso na nossa consciência que tem que estudar bastante tá certo não tem choro não tem vela não tem esse concurseiro mimizento não olha se o cara está estudando bem ele passa galera foi mal para caramba no ministério público e eu cantando essa pedra com os alunos com as pessoas galera tem que fazer nota altíssima fazer baixa não dá até eu vou me lascar se eu não estudar nesse concurso aí do TRT devido a minha experiência de concurseiro mas eu vou fazer mas já sabendo que eu sou zerado direito do trabalho e processo do trabalho chato para caramba mas eu vou tentar vou me esforçar é isso galerinha meu nome é Paulo canal Põe Foco se você não é inscrito se inscreva se você já é deixa o like ou dislike compartilha esse vídeo toca a sinetinha tamo junto e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.